Por que essa preocupação no armazenamento dos dados corporativos numa plataforma de colaboração? Isso é resultado da consumerização da TI? Sim, com certeza. Na verdade, essa plataforma veio para promover as empresas a distribuição de informações de uma forma rápida, segura, já preparada no modelo Bobaio, visando a terceira plataforma, ou seja, a empresa pode fazer a distribuição de qualquer informação, de qualquer documento, tanto para a sua estrutura interna quanto para colaboradores externos, de uma forma rápida e segura. Ou seja, a grande ideia disso daqui é de você conseguir eliminar os gaps de segurança e os gaps de utilização, que hoje muitas empresas utilizam e-mail para trafegar informações confidenciais, utilizam outros mecanismos de distribuição de arquivos e documentos que não são totalmente seguros. Então, essa plataforma veio para trazer a mobilidade para qualquer device de mercado e também associado a uma segurança dentro do seu processo de colaboração. Nesse modelo, quando você falou que o e-mail é uma ferramenta e agora tem o armazenamento, mas esse dado fica na nuvem ou não? Que nuvem é essa? Esse dado pode ficar na nuvem e ele também pode ficar no modelo que nós chamamos de on-premise, ou seja, eu tenho uma orquestração do processo via nuvem, entretanto, por questões de segurança, por questões de compliance, o cliente pode manter o arquivamento, o storage físico, o arquivamento dessas informações em sua própria estrutura. Então, ele tem as duas opções. Se são informações sensíveis, ele pode manter dentro do seu controle de TI. Se não forem informações sensíveis, que ele pode deixar numa camada de nuvem, ele também pode ter essa opção ou pode usar, inclusive, de forma híbrida. Já tem cliente usando no Brasil o Synccer? Sim, já existem clientes usando a plataforma, tanto no Brasil quanto no exterior. A EMC já tem uma quantidade de clientes que utilizam essa plataforma. E a ideia dessa plataforma é, além de você fazer essa colaboração com todo esse meio externo associado à mobilidade e à segurança, também você pode integrar processos internos de negócio. usando essa ferramenta como um canal de comunicação, ou com o seu cliente final, ou com os seus parceiros. Ou seja, levando a um caso de associação ao mercado financeiro. Você pode, por exemplo, permitir que clientes específicos possam iniciar um processo de pagamento fazendo a colaboração desses documentos através da ferramenta. Você pode fazer a distribuição de normativos, você pode fazer a integração, por exemplo, de construção e aprovação de apólices com seus corretores de uma forma rápida, simples e segura. Ou seja, existem muitas opções aonde você pode usar a ferramenta para auxiliar esse processo. E funciona como um armazenamento de dados como a gente tem na nuvem pessoal? Sim, o conceito é bem parecido, só que, na verdade, essa plataforma traz muito mais benefícios no sentido da segurança. Ela traz toda uma camada de encriptação, uma camada de controle. E fora isso, ela traz outras funcionalidades, por exemplo, como o IRM, Information Rights Management, onde você pode fazer o controle de informações sensíveis, fazer o log, o tracking, de todas essas informações que são consultadas e que são trabalhadas dentro de uma organização. A rastreadibilidade da informação? A rastreadibilidade da informação. E sem falar da utilização em qualquer plataforma mobile. Então, essa é a ideia central da plataforma. A rastreadibilidade da plataforma.